Cany entra na reta final. O maior festival de cinema do mundo anuncia neste domingo o vencedor da Palma de Ouro. O júri presidido pelo cineasta Steven Spielberg vai escolher apenas um dos 20 filmes que concorrem ao prêmio. O longa Inside Llewyn Davis, dos irmãos Cohen, é o favorito dos críticos, que apontam Michael Douglas e Matt Damon como os prováveis vencedores do prêmio de melhor ator. O filme A Toad of Sin, do diretor Jia Zhang, que mostra um corrosivo retrato da China contemporânea, também está entre os preferidos da crítica. Um outro forte candidato à Palma de Ouro é o passado, do iraniano Ashghar Fahadi, que tem no elenco a atriz Berenice Beijo. Fahadi é o realizador de A Separação, premiado com o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2012. A edição de número 66 do Festival de Cannes começou no último dia 15 e ao longo da última semana prestigiou o mundo com um desfile contínuo de astros pelo tapete vermelho na cidade da Riviera Francesa.